Toda vez que eu me lembro de você, na estrada da Penhalúmia, descobrimos um riacho tão sereno de noitinha, mergulhamos entre peixes, maruins e entre conchinhas, mergulhamos em nós dois, naquelas águas cristalinas. Pelas curvas do riacho a flutuar, no teu beijo inebriado, ai, 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 submersos nesse lago eu senti a sua vida percorrer dentro da minha, e no balanço dos seus braços sorriu toda a natureza. Pela Penha de noitinha, pela Penha de noitinha, num riacho de noitinha, toda Penha de noitinha. Pela Penha